Olá, muito boa noite. Estamos chegando até você mais uma vez ao vivo com o Cidadania. E hoje, sexta-feira, vamos falar sobre clima, saúde e os alimentos. Os desafios da ciência na América do Sul. Estes temas estão na pauta do sexto encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência 2013. Este fórum, ele ocorre em novembro no Rio de Janeiro e estes debates regionais já começaram. Começaram, vão começar agora na segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul. E hoje é o nosso assunto. Começaram porque hoje é o nosso assunto aqui no Cidadania de sexta-feira. Está conosco a secretária adjunta de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul, a Gizia Hauser. E o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, José Miguel Reicher. Você é nosso convidado, você participa através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pelo telefone 3230 1530. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Boa noite. Obrigado. Para a gente começar assim, começam então as reuniões preparatórias. Elas começaram quando? Quais os assuntos que já foram definidos? Já houve outras reuniões? Ou começa mesmo uma grande... Deixa eu situar assim para a gente começar. Por favor, Gizia. Esse fórum vai acontecer, esse fórum mundial de ciência vai acontecer no Brasil pela primeira vez. E isso é uma conquista brasileira. Ele começou na Hungria reunindo cerca de 500 cientistas de 100 países diferentes. É a segunda edição desse fórum mundial, não? Ele começou em 1999, é bianual, e ele sempre acontecia na Hungria. E o Brasil, a Academia Brasileira de Ciência Brasileira, ela se propôs a fazer então, a descentralizar, internacionalizar esse fórum. E se ofereceu a sediar o primeiro encontro. Então a primeira vez fora da Hungria. Agora, então teve de 99, esse é o sétimo encontro. Quando completou 10 anos, o Brasil propôs, isso foi em 2009, o de 2011 foi, ainda na Hungria, e está sendo no Brasil. Então é uma conquista nossa e é uma ação da Unesco, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Húngara de Ciências, e de uma série de instituições para discutir como é que a ciência pode ajudar no desenvolvimento global. Como é que a ciência pode colaborar com políticas públicas, como é que a ciência pode colaborar, enfim, com as questões do dia a dia, como é que se pode popularizar a ciência. Então tem uma série de questões que permeiam esse debate, e para instruir e colaborar com esse debate dos cientistas, o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com a SBPC, que é a Sociedade Brasileira Progressa Ciência, com a Agência Brasileira de Ciência, uma série de instituições formularam então essa ideia dos encontros preparatórios, que estão sendo feitos por região, e o nosso é o sexto encontro preparatório, porque já houve outros encontros em outras regiões. Quem participa desses encontros? Está aberto. Cientistas, é claro, mas assim, da onde? De universidade? Está aberto na inscrição, mas, digamos, as pessoas que contribuem no debate foram convidadas, em função do seu trabalho, a sua vinculação com as fundações, com as universidades, então são cientistas de ponta. No nosso caso, nós temos pesquisadores que são de São Paulo, do Rio, e, evidentemente, prata da casa, porque é do nosso interesse também divulgar a ciência que se produz no Rio Grande do Sul e no Sul do Brasil. Então, inúmeras, professores de inúmeras universidades, para citar algumas aqui, do Rio Grande do Sul, professores da URGS, da PUC, da Federal de Santa Maria. Então, há uma representação muito grande de cientistas, de pessoas que pensam, não só do seu laboratório, mas também dessas questões que a secretária Guícia falava, da relação da ciência com a sociedade e com as políticas públicas. E quais os temas em foco, então? Porque, claro, nós temos temas que são globalizados, mas dentro disso tem assuntos regionais. Sim. Nós buscamos. Foi interessante. A gente fez uma discussão para ver que temas a gente ia trabalhar. Pois é. E aí partimos de dois pontos, assim. Um, quais são os principais problemas do Rio Grande do Sul? Então, apareceu a questão de alimentos, apareceu várias, essas questões apareceram. E quais são as nossas fortalezas também? Ou seja, nós temos pessoas na área da saúde que se destacam nacionalmente, que se destacam internacionalmente. Nós temos pessoas também na área de alimentos. Nós temos centros de excelência, né? Hospitais. Exatamente. Então, nós temos essa excelência. Ao mesmo tempo que temos necessidade de fazer uma reflexão nessa área, nós temos o que dizer. E, além do que, a gente está no centro do Mercosul. Pelo menos a gente pensa que está no centro do Mercosul. E, então, se pensou em tratar também da questão da internacionalização e da relação do Brasil com a América Latina. E aí surgiu o tema, que é clima, saúde e alimentos na América do Sul. E foi, a gente dividiu em quatro painéis. Um sobre clima, um sobre saúde, um sobre alimentos e o outro sobre cooperação na América Latina. Então, tem os temas também organizados durante o evento. O evento esse, esse evento preparatório que ocorre na segunda e terça, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Salão da Reitoria. Então, cronologicamente, nós trabalhamos nessa preparação. Vai ter o evento preparatório nos dias 13 e 14, segunda e terça, no Salão de Atos da Reitoria. E, depois, em novembro, vai ter, então, o Fórum Mundial de Ciência no Rio de Janeiro, onde as contribuições das regiões serão levadas. Tem toda essa atividade. Isso, porque haverá uma documentação, né? Quer dizer, não simplesmente uma reprodução do material das palestras, mas sim uma síntese, né? Que, de fato, possa contribuir para a tomada de decisão por órgãos financiadores ou por agências de governo, né? Porque esse também é um dos propósitos, né? Não é discutir simplesmente qual é o estado da ciência, né? Mas também como a ciência pode contribuir para o bem-estar das pessoas. Então, haverá um documento, uma carta, digamos assim, uma carta de Porto Alegre. Isso é importante destacar. No momento, em 2011, foi definido, na Hungria, que seria no Brasil. Isso. E aí se definiu esses encontros regionais. A regional daqui já realizou outros encontros? Não. Cada regional brasileira realiza o seu encontro. Um único encontro. Então, este é o encontro preparatório para o Fórum Mundial. Daqui, que é o do Sul. Daqui, que é o do Sul. Paraná, Santa Catarina. Por isso, o sexto encontro, mas é que outras regionais brasileiras só realizaram o seu. Exatamente. E o sétimo e o último encontro será, em junho, em Brasília. Aí define metas nacionais? São definidas metas nacionais? Regionais também. A região de Brasília. Todos os preparatórios definem metas regionais. Claro. Aí, respeitando características regionais. Exatamente. Como é que serão abordados? A questão do clima, por exemplo. Hoje nós estamos aqui, a gente fala ao vivo, e hoje se vive, os meteorologistas estão alertando que estamos em um estado de emergência em função de estar com pouca umidade no ar, uma seca no ar, que é muito raro aqui no nosso estado. Exatamente. É tão raro que é um assunto, né? Então... Nós estamos vivendo um período de mudanças climáticas muito significativas. Nunca... Todo mundo sabe disso. Esse é um tema que nós consideramos central para a discussão, ou seja, como é que os cientistas podem ajudar a melhorar a questão da produção de alimentos, tendo em vista as mudanças climáticas. Como é que se pode conviver melhor com isso? Como é que se pode atenuar esses problemas? Porque, é como você está dizendo, nunca se viveu uma seca aqui. A gente sabe que Porto Alegre é úmido. De repente, Porto Alegre é seco. Então, essas reviravoltas, do ponto de vista do clima, é um dos temas centrais desse encontro preparatório. E vem alguns especialistas, como o Osvaldo, que é prata da casa, mas que hoje está no Instituto de Pesquisas Espaciais. Ele é um grande especialista para falar sobre mudanças climáticas. Ele está exatamente no CPTEC, que é quem faz a previsão climática, que é de grande interesse para a sociedade. Acho que muitos assistem os jornais nacionais. Sim, que todo mundo pesquisa, que todos os telejornais pesquisam. Onde as previsões, quer dizer, o fim de semana, como será. Então, acho que nós temos prata da casa. Será chuvoso, né? Será chuvoso, né? No dia das mães, infelizmente. O que estão dizendo, a gente nunca sabe. Chuvoso aonde, né? Porque o Rio Grande do Sul é bem grande também. É, e essa questão climática é interessante, né? Que no Brasil, se nós olharmos, existe... Quer dizer, cada região é afetada de uma forma distinta, né? Por exemplo, a nós aqui, a previsão é de que chova mais, né? Que a gente tenha chuvas mais intensas. Quer dizer, que impactos tem isso? Tem impactos em áreas úmidas, onde as pessoas vivem próximas a rios, ou também que moram em morros, né? Então, a questão de deslizamentos tem impactos, por exemplo, aumento de temperatura na produção de alimentos, inclusive na saúde humana. Então, eu acho que esse aspecto, né? Essa questão, né? Ela tem interfaces, né? Com uma série de temas, né? Que serão abordados. E a questão da pesquisa, que é sempre tão importante, investimentos em pesquisa, que sempre, né? Se fala, como é que será colocada? Tem... Virão pessoas... Como é que está sendo o debate? Estarão presentes, né? Nesse evento, exatamente, né? Os secretários, né? Seus adjuntos, né? Com uma guícia, né? Os presidentes das três fundações de amparo à pesquisa, as três da região sul, né? Então, o próprio ministério... E, evidentemente, né? Que não há como fazer ciência, inovação, desenvolvimento tecnológico, sem um aporte governamental à pesquisa. Mas não só o governo, né? Também existe a necessidade da iniciativa privada, né? Contribuir, né? Para a geração de conhecimentos, né? Aportar recursos para a pesquisa. Deixa eu dizer, assim, ó. O foco não é discutir recursos para a ciência. O foco do evento. Não que esse tema não seja fundamental, mas não é o foco do evento. O foco do evento é discutir como a ciência pode ajudar no desenvolvimento, como que está a questão da ética na ciência e esse caso do leite que a gente estava... Exato, nós estávamos falando... Agora falando em alimentos, né? É. Que tem a ver a questão dos avanços numa área para o leite, mas é a questão da ética em relação. Exatamente. Então, a ética no sentido mais amplo, mas a ética na ciência, bioética, tem toda essa questão. A questão da socialização da ciência. A ciência parece tão distante das pessoas e, na verdade, ela está no dia a dia também. Então, a discussão é mais sobre essa ótica. Eu acho importante salientar que vai estar a presidente nacional da Sociedade Brasileira do Progresso à Ciência. ela vai estar presente nessa sessão de abertura, que é uma sessão que vai estar o presidente da CAPES, vão estar os secretários de Estado, os presidentes das FAPES. Então, nós vamos reunir aqui no Rio Grande do Sul uma parte da inteligência que lidera a ciência do Brasil. E a discussão é mais sobre, bom, como é que a ciência pode ajudar o desenvolvimento do nosso país. Essa é a nossa questão. A gente já continua falando, vamos mostrar agora um outro exemplo, porque o para-atleta gaúcho, João Corrêa, ele realiza amanhã, nesse sábado, a ultramaratona. Ele vai percorrer 200 quilômetros em até 12 horas. E o esportista, ele pode entrar para o Guinness, se ele conseguir realizar essa façanha. E a gente vai acompanhar agora numa reportagem da Mariana Baierle, no seu comentário sobre a acessibilidade. João Corrêa, medalhista em diversas competições no Brasil e no exterior, revela a paixão pelo atletismo desde criança. Após os 19 anos, quando sofreu um acidente, passou a treinar em cadeiras de rodas adaptadas. No próximo sábado, ele realiza uma prova inusitada, a ultramaratona. Serão percorridos 200 quilômetros em 12 horas. Ela sai aqui de Canoas, da Rua Liberdade, onde é a sede da Água Mineral de Itati, vai ao Osório, retorna embaixo do viaduto, chegando em Porto Alegre, na Beira Rio, entre 14, 30 e 16 horas. Nós temos 12 horas para fazer esse percurso. Eu acredito que a gente faça em menos. Eu sou muito otimista para isso, mas a gente tem esse tempo para fazer. João Corrêa se prepara desde outubro do ano passado para essa prova. O treinamento exige empenho e disciplina. São cerca de 7 horas por dia de dedicação ao esporte. De 1985, por aí, até hoje eu tenho completado, pelo mundo afora, 82 maratonas, 133 meia-maratonas de 21 quilômetros. A Rússia que eu já perdi a conta, eu fui atleta da seleção brasileira, eu estive com ela por duas vezes, estive no Mundial da Inglaterra. Eu já corri pan-americano, sul-americano, algumas provas eu já venci. Fui campeão brasileiro por três vezes. Agora fazia três anos que eu sou vice-campeão brasileiro nos 10 quilômetros em pista. Corri gires, corri gergos, corri prova de pista. Então, nesses anos, eu sempre tive a prática da maratona. O projeto conta com uma equipe que o acompanha em todos os momentos, desde o treinamento até o dia da prova. De uma equipe de 10 ciclistas voluntários, acompanhados por nutricionista, médico, preparador físico, ensinaram o João a pedalar e a manter a forma física para enfrentar esse desafio. O trajeto será realizado com a handbike. Explica pra gente, Marcos, qual a diferença da handbike em relação à bicicleta comum, como ela se caracteriza, quais as diferenças para o público que não conhece? Uma handbike, como a do João Correia, ela, em princípio, é muito parecida com uma bicicleta convencional. Ela tem as rodas, mas em número de três, tem o sistema de câmbio, igual à bicicleta de uma pessoa andante. Em vez da pedivela, onde estão os pedais, o João tem aqui na handbike uma manivela. Na manivela estão todos os comandos de câmbio, troca de marchas e também o acionamento dos freios. Ou seja, em vez de ele pedalar com os pés, como ele é portador de necessidade especial, ele aciona com os braços a roda dianteira que impulsiona o equipamento em velocidades até mesmo superiores a uma bicicleta convencional. Fora da pista de corrida, João conta que a convivência com a família é o principal incentivo. Até pela vida de atleta, eu sou um cara muito acomodado, muito caseiro. Não tanto treinando, porque eu passo mais tempo treinando, né? Eu gosto de ficar em casa, ver um filme, eu gosto de ler. Sou um cara que gosta de tomar um chimarrão com a minha esposa, com a filha. Eu tenho duas filhas. Então, eu sou basicamente caseiro. Eu pego o carro, dou uma andada, venho para o parque, vou ao cinema, gosto de assistir um filme. Mas é basicamente isso aí. Gosto de fazer um churrasquinho enquanto estou em casa com os amigos, né? Gosto de conversar e tudo. Então, a vida é uma vida de atleta, então ela é muito reglada. Tem que ser para chegar com a idade que eu estou, na forma que eu mantenho até hoje. Tá certo. Nós agora fazemos um breve intervalo e voltamos para falar mais sobre esse encontro preparatório para o Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Nós já voltamos. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. Fórum Mundial da Ciência que ocorre no final do ano. E aí O papel da ciência e tecnologia nas questões relacionadas ao clima, ao manejo sustentável de biomas, também estão na pauta dos debates do 6º Encontro Preparatório para o Fórum Mundial de Ciência em 2013. E esse é o nosso assunto do programa de hoje. Está conosco a secretária adjunta da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul, a Gizia Hauser, e o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, José Miguel Reicher. Já vou abrir esse bloco com uma participação do Felipe Mianes aqui, até dizendo a vocês que quando a sociedade se der conta da importância da ciência para o desenvolvimento da nação, os pesquisadores serão mais valorizados. Com a palavra, secretária. É verdade. A gente tem trabalhado, assim, forte na valorização da ciência e da tecnologia, e na ciência como fator de desenvolvimento. Então, a gente enxerga a ciência como fator de desenvolvimento, e isso é um mantra que a gente tem que ficar repetindo, porque o sucesso desse Estado, desse país, depende desse desenvolvimento científico e tecnológico. Falamos, por favor. Se me permite, é importante também que o cientista, o pesquisador, tem um papel importante. Ele deve sair também do seu laboratório e tentar tornar a ciência mais palatável, mais entendível. Não se tem preocupação em difundir a ciência no meio científico, acadêmico, mas também a comunidade e sociedade. Nós, cientistas, temos dificuldade, de modo geral, em vender o nosso peixe. Acho que também a gente tem um papel importante aí. Aí eu acho que a preocupação de vocês, que eu estou olhando aqui, o despertar científico no ensino médio e superior, quer dizer, no ensino, que são os novos cientistas, mas a questão da tecnologia ética e educação em saúde, de novo, educação, neurociências, novas tecnologias, nós temos, assim, centros por excelência aqui na área de neurociências. Exatamente. De neurociências, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse... São tantos assuntos, né? Eu, antes de chegar na neurociência, que é fundamental e que nós temos pessoas profissionais muito importantes aqui no Rio Grande do Sul, essa questão que o Miguel trouxe, eu acho fundamental. Ou seja, como que nós podemos, a ciência pode beneficiar a sociedade? Essa questão é uma questão que, quanto mais a gente conseguir transferir conhecimentos da ciência para o mundo real, mais a gente vai poder gerar bem-estar e mais a gente vai poder se desenvolver como sociedade. Por exemplo, às vezes a gente tem problemas até na forma de plantar um determinado grão. A gente teve recentemente em Israel, a semana passada, na missão com o governador, e nós vimos uma experiência que eles pegam, duplicam o número de núcleos de uma semente de trigo, por exemplo, e aumentam em 50% a produtividade daquele grão. Então, essas pesquisas voltadas para a realização de inovações, elas são muito importantes, porque nós vivemos uma crise de alimentos, com o aumento da população geral do planeta, poder ter tecnologias que gerem uma maior quantidade de alimentos com a mesma área plantada, é uma inovação que vai ajudar todo o planeta. Então, só para dar esse exemplo, quer dizer, como é que a ciência se transforma em inovações e beneficia todo mundo? Essa é uma questão importante. Agora, no tema da saúde, nós temos o Instituto do Cérebro, então o professor Jaderson que está vindo, que é uma referência, ele vai falar justamente no tema da neurociência, quais são as novas tecnologias, quais são os limites dessas novas tecnologias, nós estamos vendo uma população aqui no Rio Grande do Sul que vive mais e aparecem novas doenças, doenças que têm a ver com envelhecimento. Nós temos uma série de questões em que a ciência pode ajudar a resolver alguns problemas que são novos e outros que não são tão novos assim. E neste finalzinho de programa, a gente está falando, falaram agora, né, na ajuda à população em geral, à comunidade, quem pode participar, quem pode estar presente na reitoria da URGS na segunda e na terça-feira? É aberto ao público em geral, quem tiver o interesse em participar pode se inscrever pelo site e poderá... O site já vai aparecer aqui no vídeo... Vai aparecer e poderá assistir em casa também, se conectando na internet, porque vai ter transmissão... Ah, através do site. Através do site. FMC.CGE, está no ar ali, ó. Sexto encontro preparatório do Fórum Mundial de Ciência 2013, fmc.cge.org.br E todas as informações também vão estar na nossa página do facebook.com.br Cidadania TVE, ali tem todas as informações e os links para você acessar esse site. Então, ao vivo, pessoal, nesse site, entre e pode acompanhar a transmissão ao vivo. E quem quiser se inscrever e ir até a reitoria, ainda tem algumas inscrições... Poucas. Poucas. E toda a programação também está no site. Toda a programação está no site. E nós tivemos já 250 inscritos, tem algumas vagas ainda. Então, é um sucesso de procura. Isso nos surpreende favoravelmente. Ou seja, que bom que esse tema é um tema tão bem-quisto aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo, secretária. Miguel, muito obrigada pela presença de você. Sucesso pelo evento e que depois lá, no final do ano, a gente possa representar bem. Que o Brasil possa ser uma bela série de muitas discussões para a gente poder se desenvolver aí. Obrigada mais uma vez. E o Cidadania fica por aqui. E amanhã, às 8 da manhã, acompanhe a reapresentação do programa Cidadania sobre o Dia das Mães. Uma boa noite para você, um bom fim de semana, um feliz Dia das Mães a todos. E amanhã, às 8 da manhã.